Quando surgiu, a ilha tinha 200 metros de diâmetro em um formato circular. Poucos dias depois, adquiriu uma forma alongada de 400 por 200 metros e logo se uniu com a ilha de Nishinoshima, que tem 10 milhões de anos. Agora, o conjunto mede 1.550 metros de leste a oeste e 1.350 metros de norte a sul. E segue crescendo. A lava de suas crateras desliza pelas ladeiras e ganha território no mar. Estas imagens da Guarda Costeira do Japão de quarta-feira mostram colunas de fumaça entre 1.500 e 2.000 metros.